Sejam bem-vindos à Bahia dos Confinhos. Sensibilizar os visitantes para a conservação da vida marinha é a nossa missão. A nossa missão 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 é a nossa missão. Olha, já se vai correr, já se vai correr. O vídeo que sabe, as tartarugas e os corais enfrentam bridas que a despesca, polu-lis-meio e do ruído que produzimos nos oceanos. A natureza espera de nós. Tome-se o mais sabor dos oceanos. E tem um papel ativo na proteção da vida da vida. O que é isso? Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?